Oi gente, estou aqui para avisar que eu fiquei muitos dias sem editar e eu quero pedir desculpas assim primeiramente, mas não foi sem editar porque isso não pode ser chamado de edição na minha opinião, porque sério, estava com muito preguiça de gravar um vídeo, mas eu estava jogando bastante, mas eu decidi vir postar um vídeo de 45 minutos, talvez ele seja cortado em dois no canal do Gerson, mas no meu não vou cortar, então vou deixar grande assim mesmo, lá vocês vão ver a parte 2 e a parte 3 talvez, então agradeço no mais a participação dele, é sério, eu agradeço muito, muito, muito mesmo por ele ter aceitado o meu convite e no mais se inscrevam no canal, meu e dele, o link do canal dele vai estar na descrição e o vídeo é totalmente de direitos autorais dele, então se ele quiser que eu não poste no meu, eu não posto, porque o meu canal já foi de maior piora, então gente, agradeço por tudo, então tchau, tchau, e falou... Sim, e assim, você em algum momento da vida já foi altruísta? E sem interesse nenhum, você fala? Neutro? Sim, sem interesse nenhum, em simplesmente ajudar as pessoas. Eu posso estar dizendo que eu fui hipócrita, altruísta 100% eu não tenho certeza, mas hipócrita com certeza, porque você chega num ponto onde você vê, ah, eu tenho aqui, sei lá, dinheiro, alguém precisa, eu não tenho interesse de devolvam o dinheiro, ou que, sei lá, já aconteceu comigo, me devolveu, vou emprestar, lógico, tinha talvez uma expectativa, talvez um vínculo afetivo de a pessoa me reconhecer, me respeitar, me aceitar, então não era 100% altruísta, não era um negócio que eu estou completamente desvinculado de você, eu vou dar dinheiro na sua mão e vou ir pra frente, sem olhar pra trás. Eu tava em relação. Agora, se você me falar, se você conhece uma pessoa assim, do nada, e você, ela é requisitada, que você ofereça de graça, sem nada em troca, e sem relação com ela, completamente apartada, e sem uma espécie de moral te condicionando a fazer esse ato, no sentido de que você não pode se sentir pressionado a fazer. Tem que ser de livre e espontânea vontade, sem pressão social. Então, não. Agora, hipócrita eu já fui. Por quê? Porque pressão social, a moral, a constituição de uma realidade, o entendimento de que eu preciso ceder as minhas posses para as pessoas ao redor, e você acaba se tornando uma ética de ação, e essa ética de ação propaga as suas posses, ou o seu conteúdo. Não precisa ser posse física, pode ser conhecimento, pode ser afeto. Essa parte onde não é físico, onde é mais parte mais abstrata, tipo coisas normais, da relação entre pessoas, a gente é altruísta, porque a gente dá para o outro sem esperar nada em troca. É uma conversa, de vez em quando, num ponto de ônibus. Essas coisas são altruístas, por incrível que pareça, porque elas não esperam algo em troca. É uma interação efêmera, fortuita, gratuita. Esse é o ponto. Mas, se ela tiver um viés para além desse imediato, dessa efemeridade, ela se torna interesse. Se ela se torna interesse, ela é necessariamente vinculada a um resultado. Se ela é vinculada ao resultado, ela não é mais altruísta 100%. Aí ela se torna hipócrita, pode ser assim. Para quem não entendeu o que é altruísmo, a pergunta 12 é o que é altruísmo. Mas, já que você já explicou a pergunta 12, que nem era o meu objetivo principal em si, a pergunta 13 é o seguinte, o que é o egocentrismo? O egocentrismo. Bem, o egocentrismo é um modo de proteção. Digamos que tem um corpo físico, você tem uma identidade sensitiva, onde você sente o mundo com o seu corpo, né? Toda vez que você sente o mundo com o seu corpo, você cria uma resposta. O mundo te atinge e você responde. O egoísmo é a manutenção da sua sobrevivência. Ah, igual o sistema imunológico do corpo. Exatamente. Se você tem uma identidade, digamos, qualquer que seja, antes de falar de identidade cognitiva, de conhecimento, você tem uma identidade. Se você está se alimentando diariamente para se nutrir porque você tem fome, você está sendo egoísta para manter a sua forma. É uma coisa extremamente natural de acontecer. E respirar é egoísta. Necessidades fisiológicas as mais diversas. Tudo aquilo que depende do orgânico, moldado e dependente da sobrevivência, é egoísmo. Já quando você leva o egoísmo para além, que é uma proteção de um ideal, de uma ideologia, de um conhecimento, ou de uma visão de mundo, que é o que a gente vê com muita normalidade e constância em todas as relações, aí o egoísmo sobe de escala, porque ele não é apenas um egoísmo de sobrevivência, ele é um egoísmo de domínio, de controle. É de opressão. Aí você cria um egoísmo de submissão do mundo em relação a você, que é o que acontece quando a gente domina a natureza. E que é o que acontece quando a gente também domina os seres humanos e a sociedade. Todo tipo de controle de viés cultural objetivo, definitivo e absoluto, ele é baseado no ego. Pode ser um ego individual ou um ego tradicional cultural. Ainda é ego. É uma herança que você pode herdar das pessoas que vieram antes. Então, nesse sentido, ele é natural biologicamente falando, porque é uma propagação química, física, que se autossustenta, chamado de molécula, DNA, esse tipo de coisa. DNA, RNA. É, mas ele é uma consequência herdada também no comportamento como resultante dessa amálgama, nessa junção de fatores físicos, que geram o que a gente entende por cognição e autoconsciência. Então, tendo autoconsciência, tem auto-ego. Não tem como não ter ego, nesse sentido. Se você pensar num ser vivo que não tem autoconsciência, ele é instinto, mas ele é egoico. Por quê? Porque ele sobrevive. Se ele ficar no sentido inerte, se com a pedra ele não tiver nenhum tipo de intenção no meio, mas mesmo as pedras têm intenção porque elas se transformam. Mas se tiver zero intenção, não tem nenhum tipo de ego. Então, você pode caracterizar o movimento da existência no seu mais, sei lá, milimétrico movimento como algo egoico. O que é surreal, mas dá pra fazer. Lógico, tá expandindo muito. Sim, então... Cara, eu tô sem palavras. Assim, eu pensei que ia ser uma conversa menos... Informativa. Uma conversa mais boba. Mas, cara, você me surpreendeu muito. Você é muito bacana. É sério. Você tem uma biblioteca na sua cabeça. Não, não. Valeu, Daniel. Não, é que isso aqui... É bugado. É uma inteligência incrível. Não, é que eu sou muito bugado. Mas não é inteligência. É só um modo de argumentar, de ver o mundo que acaba sendo desse. Uma consequência... Eu não sei me explicar, mas eu sou bem, assim... É estranho. É fazer assim. A terceira pergunta é a menos importante de todas. Na verdade, é a mais importante, né? No caso. E a menos importante no momento. Dentro dessa pergunta, tem o que é o egocentrismo e o altruísmo. Ela é... O que é a filosofia? Você não precisa mais explicar os dois, já que... Já foi explicado, no caso. Então, só explica o que é a filosofia em si. A pergunta é um pouco complicada de se fazer. Quer dizer, de responder, na verdade. Porque a filosofia é um âmbito de delimitação humana, cultural. Se você dá uma resposta, você dá uma resposta enviesada. Quem criou a filosofia? É a pergunta, né? Quem foi o primeiro filósofo? Também é uma outra pergunta. Não pode dizer que foi fulano de tal, nem fulano de tal. Porque talvez poderia ser nem um ser humano, né? Então, você põe um ponto de partida cultural e humano porque é um termo criado dentro do âmbito da linguagem. É uma espécie de expressão crítica. Você pode definir como funciona a metodologia filosófica. O que é a metodologia filosófica? É mais fácil de definir o que é a filosofia e quem foi o primeiro filósofo. A metodologia filosófica é uma espécie de, digamos, ferramenta natural que todo ser vivo, todo ser vivo e principalmente seres humanos tem, que é o ponto de questionamento. Filosofia, ela não é resposta. Ela é sempre questionamento. Quando você está investigando a vida, você está filosofando. Quando você está procurando, digamos, a cegas, alguma coisa para comer, você está questionando a realidade. Quando você está dando um nome para o objeto que você está interagindo, você está materializando a realidade. Quando você materializa a realidade, ela deixa de ser filosófico e se torna real. Então, filosofia é o processo de investigação em sua essência. Quando ele é levado em sistema filosófico, é como se você criasse um alfabeto, um dicionário de programação de pensamento. O que é uma programação de pensamento? É como você construir uma cultura do zero. É como construir um mundo, digamos ter um mundo de MMORPG. A filosofia interna do mundo de MMORPG são os códigos, o processo, o resultado não é filosófico. O resultado é o jogo, o resultado é o sistema. Mas, para você chegar nesse sistema, você teve que fazer um percurso. Todo percurso é um percurso de acerto e erro, entre aspas, ciência, onde você investiga e descobre as coisas aleatoriamente. E as respostas são sempre uma espécie de determinação, sempre uma matéria definida, como conhecimentos tipo geografia, história, matemática, sociologia. O campo da filosofia tem uma determinação de bolha, que é o campo de estudos da filosofia, que é voltado apenas para o pensamento crítico-analítico de construção de sistema, construção de tentativa de alfabeto. Nisso, filosofia é entendida, no sistema da academia, como um campo do conhecimento com algumas propriedades e características diferentes dos outros campos do conhecimento. Como eu falei, algumas ferramentas e metodologias de investigação, elaboração, e principalmente, de acordo com o conservadorismo acadêmico, ponto de partida, interesses e vieses, que são, no caso, o como justificar, o como argumentar, o como analisar, como entender um pensamento de algum filósofo que veio antes, o sistema de conteúdos que ele elaborou ou criou, trazendo esse sistema de conteúdos como se fosse um diálogo, e esse diálogo como se fosse uma bolha, e essa bolha é o que? É o resultado da conexão entre uma geração e outra, entre uma resposta e outra, e a transformação da resposta dentro dessa própria bolha é o que a gente chama de história da filosofia. História da filosofia é um campo de estudos que vê a bolha se transformar na elaboração abstrata e teórica, tentando entender e dar conta do que é o mundo, do que é o universo. Quando ela sai da bolha da filosofia, ela vira uma matéria prática, uma matéria aplicada, que é pragmática mesmo, de você fazer a ciência mão na massa, e ela ganha outro nome. Ciência mão na massa é o quê? É todas as outras coisas que você vai ver em matérias da escola, das outras coisas que você vai ver em nomes de áreas de estudo, que dominam a matéria, dominam a realidade, e dão um significado prático para a realidade. Opa, piscou aí. Está vendo, Daniel? Cai a ligação. Mas tudo bem, eu estava gravando aqui, estava gravando ali, a gente edita e faz um bem bolado. Caiu. Opa. Opa, teve um problema na minha rede, continua a gravação? Não, eu continuei direto, então... Tá, provavelmente eu devo ter perdido a minha, ou deve ter compido o arquivo, porque deu um bug aqui. Não, sem problema. Mas eu vou iniciar outra, não tem nada a não iniciar pela metade. Eu estou gravando, depois eu passo a minha gravação para ti. Tá, obrigado, valeu, cara. Não, só. Mas não preciso gravar não, né? Não, assim, tipo, o que dá para você fazer é o seguinte, você pega, caiu mais ou menos no minuto 16, 17. Aí você faz o seguinte, você pega o áudio, põe no editor de texto, põe uma imagem de fundo, e põe só o áudio como coisa, aí fica tranquilo. Aí você corta algumas partes, é de boa. Tá, obrigado. Não, coisa mentira, mas vou continuando, então. Aí finalizei a resposta da filosofia, pode dizer assim. Sim. Agora você mandou outra pergunta. Tá, bora lá. Assim, primeiro para a gente entender a filosofia mais afim, afundo assim, afim não, afundo. O que é a história? Registro histórico? Sim. Tá, então. História é um modo de você descrever, de acordo com a minha interpretação de agora, desse instante, é um modo de você conseguir descrever a continuidade de um registro. O que é a continuidade de um registro? Você precisa de alguma coisa que seja ponto de fuga. Você for pegar alguma coisa que tem uma identidade, ela vira ponto de fuga. Ah, eu quero a história de uma pedra. Qual a história de uma pedra? É a transformação dela no decorrer do tempo, mantendo-se a sua identidade de pedra. Qual a história da história? É a identidade dela, daquele entendimento de processo histórico, de transformação, meta físico, né? No sentido de autorreferente, investiga como a história se desenvolveu e se transformou no decorrer do tempo. Aí você se pergunta, o que é composto da história? Qual a composição da história? Você vai pegar todo o objeto que compõe o mundo, você vai ver a relação entre os objetos, as histórias individuais, vai fazer uma soma de histórias individuais numa história coletiva e vai ter uma história da existência. A história da existência é a tendência de entendimento desses processos de transformações existenciais. Então você pode dizer que isso pode ser entendido como a teoria da história. A prática da história é você usar essa história como um ponto de fuga para transformar ela mesma no presente. Transforma-se sempre em um anacronismo. O que é um anacronismo? É uma espécie de leitura de algo que não tem um significado inerente, algo que não tem uma identidade formada. Quando você chega e fala, eu estou lendo a história da Grécia, você não está lendo a história da Grécia na Grécia há 2 mil anos atrás. Você está lendo a história da Grécia na Grécia do presente, que está na sua cabeça, no senso comum, na coletividade que entende a Grécia no atual momento como se ela fosse a Grécia do atual momento. Mesmo que ela seja muito parecida, talvez 99, talvez 50, não sei quão por cento de precisão ela é com a Grécia original de 2 mil anos atrás. Mas a Grécia original de 2 mil anos atrás não existe mais. A história que você está investigando não é a história do passado. Você está investigando a história da expectativa de um presente que faça sentido. De um presente que tenha uma densidade que consiga compreender a transformação e a cultura no decorrer do tempo e do espaço. Essa é a lógica do negócio. E história estuda objetos definidos e identidades definidas. Então essa é mais ou menos a lógica de uma história. Agora, para completar, assim, essa não era uma pergunta das 14, mas era uma pergunta para abrir caminho para praticamente quarta e quinta. Mas eu vou fazer a quinta primeiro, já que você falou em cultura. O que é cultura dentro da filosofia do progresso? Filosofia do progresso é um termo que eu desconheço. Eu não estou a par, mas deve ser um campo de área de estudos que deve existir, provavelmente. Eu sou muito leigo e muito... Eu sou uma pessoa que, digamos, dentro da área da filosofia, eu sou bem zero à esquerda. Zero à esquerda no sentido de que eu não sou o filósofo da história e nem comentatorial. Então eu não conheço termos e campos de estudo específicos. Eu sou pura espontânea. É, perdão, eu acho que eu peguei pesado nessa. Não, 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 continua, continua. Cultura da área do progresso, né? O que você falou? Sim. É. Primeiramente, eu vou pensar a cultura. Como é que você adquire uma cultura? Cultura no ângulo, principalmente no ângulo humano. Não tem como ter uma cultura que não seja humana, mas você pode pensar a cultura como uma repetição constante entre semelhantes. É uma cultura de vegetais. Uma repetição constante entre semelhantes e uma cultura de vegetais é um vegetal que dá uma semente, que vira um próximo vegetal, que vira um próximo vegetal e vai indo. A cultura humana é exatamente a mesma coisa, só que num campo comportamental para além, digamos, da determinação biológica. É uma determinação de comportamento que é muito versátil, muito dinâmica. Não é que nem um vegetal que nasce e depois o próximo vegetal é praticamente idêntico. No campo da cultura, a dinâmica, a mutação, a flexibilidade das coisas, a plasmicidade, a transformação é muito, muito grande. Então, cultura é uma herança, não tem como não ser. É uma herança que é corrompida e, ao mesmo tempo, readaptada a uma nova circunstância. Também tem que ser assim. Essa circunstância dita algumas normatividades, que são as bases que sustentam o entendimento mínimo de cultura e rege o seu entendimento de mundo e o seu comportamento no mundo. Isso é, digamos, de maneira bem dicionarizada, uma cultura. Cultura do progresso é uma cultura que visa o avanço, que vira o domínio e o controle. É uma cultura, como eu já fiz naquele vídeo que você até sugeriu para mim, ela sempre busca expansão, que ela busca estabilidade, mas ela busca algo lucro. O lucro é muito importante em progresso. O que é o lucro? O lucro é o acúmulo de uma, sei lá, uma, digamos, ilusão, uma ilusão de realidade. Uma determinação absoluta da realidade através do avanço. É como se você conseguisse ter certeza que a sua existência tem um significado, no sentido que você está indo de A para B, de certo, de errado para certo, de pior para melhor. O progresso sempre visa uma evolução. Se a gente pensar no progresso científico ou no progresso religioso, você vai ver um paralelo muito engraçado, porque na religião você não pode ter progresso. Na religião você tem apenas um trâmite de ações, de comportamentos vinculados. De repetição, tipo uma cultura. Exatamente, é uma cultura repetitiva. Na ciência você diz que tem progresso, mas progresso em que sentido? É melhor ter um celular ou é pior ter um celular? É melhor você ter um computador ou é pior ter um computador? No âmbito antropocêntrico, que é puramente humano, da característica de existência cultural humana, a ciência e tudo aquilo que a gente entende como transformação do meio e se adapta e muda a cor, muda o gosto, muda o significado do presente. E esse presente comparado a um passado que já não existe mais, que é entendido como um passado que não é importante, é dito que o presente é mais importante porque você está vinculado ao presente. Agora você vai perguntar, para uma pessoa que viveu em 1800, no presente de 1800, uma pessoa que está vivendo agora em 2020, 2021, qual é a evolução do progresso de cada um? Uma pessoa de 2020 tem que ser superior a uma de 1800 ou uma de 1800 está plenamente adaptada àquele período e está no progresso da sua pontualidade contemporânea, da sua época? Esse é um X da questão. O progresso é circunstancial ao interesse daqueles que estão vivenciando e sobrevivendo junto ao seu período histórico. Então o progresso é uma palavra muito, assim, até em certo sentido, pode dizer, injusta. É muito injusto você falar, ah, eu progredi e você não progrediu. Por exemplo, uma coisa etária. Etária é muito engraçado. Você pega uma pessoa de 80 anos e uma pessoa que tem 10 anos de idade. Quem vale mais? Quem é melhor? É o velho, porque ele tem mais conhecimento, ou a criança porque ela tem um futuro? A criança porque ela tem um futuro. E o conhecimento, o velho, pode passar para essa criança e essa criança pode dar esse conhecimento no futuro dela. Então, no âmbito humano, sim. E no âmbito existencial? Depende de cada meio filosófico. É, isso é uma resposta. E no âmbito existencial? Você vai matar o velho porque ele é menos importante ou você vai matar a criança? Se você matar o velho, a criança não aprende. Se você matar a criança, não tem futuro porque a criança não cresce. Qual o progresso? Entendeu? Cara, aí você me fechou. Bugou. Porque sabe por quê buga? Porque as coisas precisam de uma relação. Elas precisam de duas coisas para se tornar uma. Duas coisas para se tornar uma do seguinte modo. Se você quer ter o certo, você precisa ter o errado. Se você quer ter o progresso, você precisa ter o antagonista. Digamos, o inimigo do progresso, que é a estagnação. Que é o retrocesso. O retrocesso é o inimigo do progresso. Só que o retrocesso é uma coisa que só funciona se existir progresso. E o progresso é uma coisa que só funciona se existir retrocesso. Então, para você progredir, tem alguma coisa que tem que ficar para trás. Só que essa coisa que fica para trás é a coisa que dá energia e impulso para o progresso. O que é extremamente paradoxal. É a metáfora da criança para o velho. Entendeu a lógica? É assim, como é que eu vou definir progresso? Então, o progresso é exatamente em relação de duas coisas. Uma que está mais para trás e outra que está mais para frente. Foi exatamente isso que eu entendi. Em tese é. Mas, assim, aquilo que garante o progresso, aquilo que sustenta o progresso, é a decadência. É o retrocesso. Ou o retrocesso, no caso de uma coisa conservadora, uma coisa muito engessada. Você tem que se perguntar, o progresso está se sustentando e se ancorando para progredir exatamente nessa coisa que está sendo o seu oponente. Se você não tem uma cor diferente, digamos o progresso sem nenhum tipo de outra entidade, nenhum tipo de dualidade. Se você está num progresso sem nenhum tipo de contraste, você está estagnado. A estagnação é a aceitação plena. É a ausência de movimento. É a ausência de entendimento do mundo. É como se estivesse numa ilha e essa ilha não se movesse. Se você tem um progresso, essa ilha se torna uma cidade. E ela é melhor do que uma ilha que não era uma cidade antes. Ela é apenas uma ilha cheia de árvores e agora é uma cidade construída com as árvores. Você progrediu. Você destruiu a natureza. Agora você me pergunta, uma ilha sem árvore nenhuma consegue sobreviver? Eu dou exemplo para você. A ilha da Páscoa, que é uma ilha que foi desmatada e aniquilada pela sociedade que progrediu ali, entrou em um ponto onde a natureza colapsou porque não tinha como sustentar o progresso. Porque o progresso é o equilíbrio. O progresso é a plena interação sem hierarquia entre a transformação do meio ambiente. No sentido de que o progresso é simplesmente um instante. Ele não tem hierarquia de melhor ou pior. Ele é apenas um instante. Comparado com outras tonalidades, outras circunstâncias, outras perspectivas de mundo, ele parece progresso porque você está diminuindo e está inferiorizando aquilo que não é o que você entende como progresso. Para o socialista, o capitalismo é a ausência de progresso. Para um capitalista, o socialista é a ausência de progresso. Então eles se contrastam, se somam. Mas nenhum dos dois são absolutos por si mesmos. Entende? Então eu posso usar como exemplo o planeta Terra. O ser humano está desmatando e vai chegar a um ponto que se a gente não atingir a uma idade que consigamos... Assim, a gente tem que conseguir avanços tecnológicos o mais rápido possível. É relativo se a gente consegue sim ou não. Assim, eu estou dando pelo lado do ateísmo aqui, pagando de advogado do diabo. Por exemplo, o exemplo é a Terra. A Terra está cheia de piolhos, que é o ser humano, e essa bolinha está perdendo os cabelinhos, que são as árvores. E isso vai acabar com o oxigênio, vai causar mudanças climáticas e posteriormente a humanidade vai desaparecer. E também tem o caso da Lua, que está todo ano indo dois centímetros para longe da Terra, ou dois metros, não lembro. Tem um cálculo matemático que eles mostram isso. Eu posso dizer que tudo é um ciclo, é um ciclo sem fim. Por exemplo, se a Terra, ela teve a época dos dinossauros, foi extinto, e aí depois veio os seres humanos, entendeu? Entendi. O Zoré é metafólico. É o que eu falei, mas... Não, entendi, mas o ponto é, a gente está de um ângulo extremamente antropocêntrico e humano. Esse é central. Se a gente pegar de um ângulo simplesmente cosmológico, digamos que Marte. Marte progrediu ou decaiu no decorrer da sua história? Ah, sim. Ela decaiu. Decaiu por quê? Por causa que ela esfriou o seu núcleo por algum motivo que ainda não sabemos. Mas está fazendo um contraste com a Terra, não está? Marte e Vênus, quem é melhor? Marte. Por quê? Por causa que Marte tem mais chance de ter vida. Então, você está fazendo um paralelo, mas está usando a Terra como referência, não está? Sim, estou usando a Terra como referência. Então, se você tirar a Terra como referência e apenas analisar Marte e Vênus sem a Terra como referência, qual é a melhor? Vênus. Não, não dá para saber, porque você precisa de um ponto de fuga para dizer que uma coisa é melhor que a outra. Só que você, como você é terráculo, como você está enviesado, como você é um ser humano, o seu progresso é sempre um progresso de, digamos, espelho. Você tem um contexto, esse contexto é a sua realidade, essa realidade garante que você entenda a realidade. Se você não tem uma realidade para entender a realidade, você não sabe que é ímpar ou par, sabe que é melhor ou pior. Então, o progresso sempre é parecido de um ponto de fuga. Esse ponto de fuga é artificial ou ele é, em última instância, absoluto? Esse é o ponto. Antropocentricamente falando, da cultura humana, ele tem que ser absoluto de maneira inexorável, não tem como ele não ser. Porque a gente precisa, a gente está interessado, a gente tem um viés de entendimento de universo onde, do nosso ponto de vista, existe progresso. No ponto de vista cosmológico ou de qualquer outro ser vivo que não seja consciente, o progresso é equilíbrio, o progresso é nulo. E uma estrela ser uma estrela de neutros, ser um sol na sua plenitude, ser um buraco negro, ser Marte, Terra ou ser uma rocha não ter nome, é equivalente. Porque o progresso é simplesmente a ausência dessa palavra. Entende a lógica cosmológica? Caramba, você transmutou para arrumar resposta. Não, essa foi fera. Praticamente, o progresso é decadência. É. É, por exemplo, há uma pedra e, na verdade, uma rocha. Uma montanha, vamos usar o exemplo como uma montanha. Vai chover e essa montanha, no início da vida dela, ela está no seu maior tamanho. Vamos supor que quanto mais chove, ela vai diminuindo o seu tamanho e vai virando plana. Então, quer dizer que o progresso vai ter o seu final quando essa montanha desaparecer completamente? É engraçado por quê? Porque enquanto a montanha está decaindo e não progredindo, o que está progredindo é a areia, não é? Que ela está virando a areia. Sim, então ela está crescendo. É, porque assim, você vai usar a metáfora da física, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Ou seja, aí entra no ponto neutro novamente. Mas se você entender que a montanha é essencial para, por exemplo, habitar um tipo de passarinho que mora na montanha, ele precisa daquele ambiente. Aquele ambiente é o único ambiente onde ele vai morar. Ele não pode não estar na montanha. Ok. Se essa montanha decair e causar um colapso no ecossistema desse passarinho e ele vir entrar em extinção, foi uma decadência, não é um progresso, é um retrocesso. O progresso é exatamente se a montanha se manter estável e constante e mais ainda, se a população de passarinhos aumentar, ele conseguir colonizar outras montanhas e dominar todas as montanhas do planeta. Isso é progresso. E o humano não... Então quer dizer, assim, o ser humano é a mesma coisa do passarinho. Exatamente. Ele vai ter um progresso se ele conseguir sair da terra e ir para outros lugares. Exatamente. Manutenção, retroalimentação, constância. A gente precisa manter uma fronteira de identidade que possa se propagar infinitamente até onde der. Isso é progresso. Se perder a identidade, perder a consciência, fica cosmológico. Ficou cosmológico, esquece. Ah! Cara, é sério, isso foi magnífico a resposta que você deu. Quase chorei aqui de alegria. Finalmente, alguém entendeu e conseguiu ligar aonde eu queria. Nossa, você é magnífico, cara. Suas respostas são maravilhosas e concretas. Vamos para a quarta e quinta pergunta. O que é moralidade e o que é o sistema? Aí você aplica moralidade no sistema. Bem, digamos, sistema, teoricamente, na prática, ele sempre é moral, mas teoricamente o sistema é um modo de compreender e de se relacionar com um conjunto de regras de acordo com o que ela é pode ser predada ou pode ser regras transmutadas em outros sistemas. Por exemplo, você vive num mundo, você é um ser vivo, ok, é um sistema de vida. Você respira, você se alimenta, beleza. Um subsistema, uma extrapolação desse sistema é quando você se alimenta de certos alimentos porque você pode. Digamos que você é vegetariano, é um subsistema do primeiro sistema. Ou você é apenas carnívoro, é um subsistema do outro sistema. Ou você pode ser canibal também, é um subsistema do outro sistema. Embora ninguém deva ser canibal porque não é legal. Mas voltando, não é legal. Mas enfim, o ponto é, sistema é quando você tem um monte de fatores e relacionam-se uns com os outros e eles criam uma entidade constante. O sistema tem que ser constante. Se chove, tem um sistema de chuvas. Se você se reproduz, tem um sistema de reprodução. Se você respira, tem um sistema respiratório. Se você tem uma sociedade com interações políticas, ebulições de vontades, interesses, de cognição, de realidades, de arte, de filosofia, você tem um sistema cultural humano em todos os seus vieses, em todas as suas pontas que vão infinitamente para todos os lados. Aí você vai analisar um sistema em específico e você vai entender como esse sistema nasceu, como ele funciona e como ele se manifesta nas suas regras de, digamos, de, como é o nome disso? Ele tem que ser rigoroso, mas não é a palavra que eu queria usar. Ele tem que ser determinado, ele tem que coagir você a se manter no sistema. Todo sistema que te coage a ficar no sistema e você não pode fugir do sistema, é um sistema manipulador. Esse sistema manipulador é a cultura como um todo. Toda cultura é moral, toda cultura é um sistema que se corrompeu em retroalimentação, em propagação, não estou dizendo em ponto negativo ou positivo, é simplesmente uma corrupção natural dela, em manutenção da sua identidade cultural. Sistemas no sentido humano e para os humanos. Isso é o central, é humano e para os humanos. Quando você está pensando em sistema moral, você está pensando em sistema que se mantém e se retroalimenta para dar uma estabilidade e uma segurança as regras do jogo. Quais as regras do jogo? As regras do jogo são aquelas potências exercidas por você dentro da natureza e dentro da sociedade. Aí você pode analisar um sistema particular seu. Você vai na escola. A escola é o que? É um sistema de ensino para você aprender ditames culturais mínimos para ter uma conversa, um senso comum com as pessoas ao redor. Você fala a mesma língua, você entende o mundo com as mesmas palavras, tem os mesmos significados, os mesmos valores, ou mais ou menos os mesmos valores, tem tonalidades. Mas são presas as mesmas opiniões e ideias. A ideia é você ser mais ou menos homogêneo, ou seja, mais ou menos sincrônico para você estar em harmonia. Não seja igual, mas a harmonia. Você tem que ter um diálogo constante e esse diálogo tem que se manter sem conflito. Um sistema em conflito constante é um sistema em colapso. Se você tem um jogo de xadrez que as peças mudam as regras do movimento e um cavalo pode dar movimento de um bispo, uma torre pode dar movimento da rainha, está bugado. Então ele é um sistema inconstante e imprevisível e incontrolável. Um sistema, para ele ser um sistema, ele não pode ser aleatório. Ele tem que ser constante. Se você pega um sistema de ensino que ele é aleatório, ele não está ensinando. Ele está deixando você fazer anarquia. Você pega uma sala de aula e deixa os alunos fazerem o que eles bem entenderem. Um sistema de ensino é você coagir, jogar no ambiente e ensinar as regras de comportamento, as regras de aprendizado, dar uma prova e a resposta é a mesma para todos. Não vai ser a resposta para o João é diferente da resposta para a Maria. Não pode. Tem que ser uma resposta igual para o João e para a Maria. Se você tem um sistema de conhecimento, a resposta tem que ser unívoca. Esse é o ponto. Se você tem um sistema moral, a resposta tem que ser unívoca, propagativa e determinativa de um valor humano, de um valor social. O sistema moral é um valor humano e social arraigado a uma constância de conhecimento. Isso aí vai para todos os campos. Para a direita, para a esquerda, para o centro. Qualquer campo de entendimento de mundo é um sistema moral de manutenção do significado da existência. Esse é o ponto central. Assim, agora, a próxima pergunta, nem tenho o que dizer sobre essa, porque você já falou tudo o que existe para falar. Cara, essas respostas são bem fechadas, completas. É incrível. oito. O que é orgânico e inorgânico? Eu diria que não tem uma fronteira definida, a menos que você entenda o orgânico como alguma coisa que tem uma tendência, digamos, a sua... Assim, que o inorgânico é uma coisa um tanto quanto frágil. Ele não tem um instinto. Eu diria o instinto, o que tem no orgânico e o que não tem no inorgânico. O instinto. O que é esse instinto? É a sua reconstituição constante. Tudo aquilo que nasce da vida, que é entendido como orgânico, ela tem um mecanismo molecular de composição de uma identidade... Uma identidade de química, uma identidade biológica, física, química. Então, o orgânico, ele é simplesmente a sua manutenção e propagação de cópia e cola e algumas alterações que são os bugs, que são os cânceres da vida, que toda molécula não consegue fazer isso perfeitamente, mas ela tem uma tendência a fazer. Então, toda molécula que se mantém de maneira orgânica, copiando e colando e propagando a sua identidade dentro e o meio e, além disso, ela usa as energias do contexto para transformar essas energias como se fosse uma fábrica e absorver essas energias para compor o seu corpo. quando você usa o fósforo do ambiente, o oxigênio do ambiente, o hidrogênio do ambiente e põe ele dentro de um sistema que se entende como molecular, que se entende como DNA, é um sistema orgânico. Quando você pensa em vírus, vírus não tem essa propriedade de usar o meio para constituir o seu DNA. O que o vírus faz? Ele usa o meio orgânico para parasitar esse corpo, esse corpo que está na pandemia a gente entende como uma célula, como uma bactéria, ele vai usar esse receptáculo para ele usar a fornalha, a fábrica do outro para construir e replicar a si mesmo. Aí quando você pensa no corpo humano, nos outros seres vivos que são, digamos, não vírus, que são seres com o seu próprio DNA formado, o que eles fazem para conseguir dar uma retroalimentação do seu DNA? DNA, eles fazem a mesma coisa, só que o corpo que eles parasitam é o corpo inerte. O que é o corpo inerte? É a luz, é a terra, é os minerais, é as moléculas, os átomos. Para você ter um composto químico que constitua o seu material genético, esse material genético vem do meio ambiente. Você está parasitando o meio ambiente para você manter essa programação cíclica e de reprodução e de propagação da vida. Então, orgânico é aquilo que parasita aquilo que é inerte. E o que é inerte é aquilo que não consegue ter um ciclo constante. Mas entra nos paradoxos complicados, porque tem alguns ciclos que não são parasíticos, que são ciclos de transformação molecular, de uma transformação apenas das estruturas atômicas e moleculares. Por exemplo, o ciclo da água, o ciclo do carbono, entre outros ciclos que existem no mundo. Eles não são ciclos entendidos como orgânicos, mas eles também são cíclicos, onde você tem uma estabilidade, onde por um tempo a água está em tal estado, depois ela vai para tal estado, depois ela vai para tal estado, ela tem certas propriedades aqui e outras ali. A diferença é que ela não tem um instinto muito forte individual de variação de espécie. A água sempre é água, o carbono sempre é carbono. Quando varia e muta com muita frequência, quando a variação é muito constante, a molécula se torna orgânica. As moléculas orgânicas, então, elas são extremamente flexíveis, dinâmicas. E você viu que eu estou improvisando 100% na resposta. Por exemplo, assim, vamos a terra como exemplo, a terra como exemplo não, vamos, fala um, uma coisa inorgânica. Inorgânica? Oxigênio. E uma orgânica? Uma orgânica, você vai ter que ser um composto, um composto, um fungo. Tá, vamos dizer, assim, tem uma palavra que defina a mistura dos dois? Não, porque se uma coisa não é inorgânica, ela é necessariamente orgânica, se uma coisa não é inorgânica, ela é orgânica. Você vai entender toda a partícula elementar da matéria como algo não consciente, mas a soma das partículas como algo que pode ou não ser orgânico. Ah, entendi. Então, é igual matemática, é mais com mais, menos com menos, entende, né? Aí muda o sinal. É, aquele esquema, se você tem uma grande quantidade de matéria, essa quantidade, ela começa a interagir de maneira muito, sei lá, arbitrária, espontânea, essa interação gera resultados não previsíveis. E um desses resultados é a vida. Acontece. Então, eu ia tentar puxar para o lado da ciência, dizendo que, por exemplo, onde há várias moléculas e etc, de RNA ou DNA, tanto faz, ela tende a virar em um formato bola, tipo a Terra. Só dando um exemplo, o ser humano, por exemplo, o núcleo do ser humano é o coração. O coração é o quê? Quase redondo. Eu ia dar uma de... Na verdade, já dei, né? Uma de bobão aqui, mas... Não, não, relaxa. Aqui o conceito redondo é um pouco estranho. Sabe que o planeta, ele é teoricamente redondo. Mas ele é redondo de um ponto de vista humano. O planeta por si mesmo, ele não tem o nome de planeta. O planeta por si mesmo pode ser entendido como algo junto ao sistema. Você pode pensar assim, universo, ponto final, universo. O que é universo? É a composição de muitos fatores aleatórios que ganham nomes diversos. Se você pegar, por exemplo, um átomo. Um átomo, ele não tem aquele formato que a gente enxerga nas elaborações artísticas. Ele tem uma eletrosfera redondinha, e você definir o núcleo dele onde ele está certinho, onde estão os nêutrons, onde estão os prótons. Ele é sempre imprevisível, aleatório. Quando você vê um átomo, você vê uma manifestação caótica de energias para tudo quanto é lado. Que por acaso, em alguns momentos, tem energias que se comportam de alguns modos que a gente entende por, sei lá, átomo, nêutron, elétron, partícula aqui, partícula ali. Então, não é um negócio bonitinho que você pode desenhar e fazer um modelo. A gente é... Pesquisa isso. Tem uns caras que falam. Não tem como você ter uma representação precisa do movimento, porque o movimento, quando ele é captado, é um pouco daquele cara que fez o gato de Shirolding, né? Acho que é o próprio Shirolding. Não sei a pronúncia do nome dele. Mas se você observa, você interfere. Se você interfere, você não está vendo a realidade. Você está vendo a interferência. A interferência é a sua suposição que a realidade é aquela que você viu. Então, você vê sempre o espelho e não a coisa em si. É um pouco kantiano isso, mas enfim. A lógica é para você ver o planeta Terra como redondo, você vai ter que entender o planeta Terra em relação com o universo, em relação com as forças gravitacionais. Quando não tem força gravitacional que deixa o planeta redondo, ele é o quê? Ele... Assim... Ele é... Cara, repete de novo. Porque o Google... Não, se você tiver um planeta sem nenhum tipo de relação com o cosmos, sem relação com o Sol, sem relação com a força de empuxo, sei lá, gravidade do centro da galáxia, sem com aqueles fatores físicos que a gente define como energia forte, energia fraca, essas coisas da física que eu também não domino. Mas se você não tiver esses fatores funcionando coletivamente e amalgamando uma quantidade infinita de energia em um formato específico, uma estabilidade específica que a gente entende por sólido, por objeto químico... Isso artificial que a gente entende como inorgânica, como computador, ela foi feita no mundo? Ela foi feita na existência? Putz, aí você me matou. Não, ela foi feita no mundo e na existência. O humano foi feito no mundo e na existência. Os recursos da existência não garantiram que a própria humanidade nascesse inteligente e cognitiva? E não é a própria existência que está garantindo que o humano inteligente e cognitivo complexo transforme o meio ao redor dele em algo complexo também? Então a gente não saiu do meio, a gente está dentro do mundo ainda. Então você está criando uma inteligência dentro do mundo porque o mundo permitiu que fosse criada. Só que está criando uma inteligência secundária. O humano criando uma inteligência outra. E o humano é inteligente? Então ele está reproduzindo a si mesmo. Então a gente pode dizer que aquilo que é inteligente na inteligência artificial é humano.